Mas a polícia fez uma apreensão muito grande de quantidade de cocaína. Isso foi ontem, no bairro do Jardim Santa Maria, no final da região norte, aqui de Rio Claro, bairro vizinho do bairro Boa Vista, nosso teto. Mas o caso foi no bairro do Jardim Santa Maria. Um veículo Fiat Uno em alta velocidade e com os vidros escuros. Chamou a atenção da Força Tática da Polícia Militar de Rio Claro, que estava fazendo um patrulhamento, isso ontem, no começo da tarde, pelo bairro do Jardim Santa Maria, aqui em Rio Claro. Diante dessa suspeita, os policiais militares deram ordem de parada, o que não foi obedecido pela motoressa. Foi iniciado um acompanhamento, uma perseguição, na verdade, pela rua 15, ali no bairro do Jardim Santa Maria, próximo ali do campo de futebol, do time do Santa Maria, apenas como ponto de referência, que o passageiro do carro jogou pela janela do carro uma sacola, onde foi constatado que o conteúdo eram 1.081 epentófios de cocaína. Quando os indivíduos chegaram pela avenida 74, ainda no bairro do Jardim Santa Maria, abandonaram o veículo, sendo que o motorista entrou numa mata fechada. Ali tem muita mata fechada, era antigamente início da região rural, aqui do Rio Claro. E mesmo com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, do Batalha de Piracicapã, não foi possível localizá-lo. Já o passageiro foi abordado e relatou que a droga que ele tinha jogado pela janela havia sido retirada de uma casa do bairro Regina Pessele, que fica na parte da região norte de Rio Claro, logo depois ali daquela região do Sobrado, do Sobrado, da estrada do Sobrado, logo depois do bairro do Cervezão, na região central do Cervezão. Ele chegou a oferecer dinheiro aos policiais para que não fosse preso, sendo autuado por corrupção ativa. Foi solicitado apoio de uma outra equipe da Força Tática da Polícia Militar, que foi até o endereço indicado pelo traficante. E ao chegar, notou que o indivíduo que estava em um celta, esse carro, abandonou o carro e saiu correndo. Foi feita uma varredura no automóvel e encontrado um cofre no painel e em seu conteúdo havia 220 pinos de cocaína. Ao entrarem na residência, encontraram mais 2.296 repetórios de cocaína preparada para a venda, 52 microtobos de cocaína vazios e diversos apetrechos. Isso mesmo, diversos apetrechos para o embalo dos entorpecentes. Ainda na residência, foi encontrada uma motocicleta e após vistoria, achados mais 330 empentorfes de cocaína. Eu tive acesso nessa ocorrência, tive acesso ao boletim de ocorrência e foi um ótimo trabalho. Na Força Tática da Polícia Militar, mas a casa caiu. Outras ocorrências, outras informações. Falando que a coisa pegou, flagrante crime contra o meio ambiente, maus tratos contra animais. Entra no artigo 32 da lei do Código Penal, Guarda Civil Municipal com a Patrulha Animal, trabalhou na ocorrência, na rua M20 com as avenidas M25 e M27, bairro Cervezão, região norte de Rio Claro, ontem finalzinho da tarde, com o Tempinho de Sul. 5 e 25 da tarde, das 7 horas e 25 minutos. O indiciado, ele tem 44 anos de idade, ele foi detido pela Guarda Civil Municipal. Seis animais, seis cachorros, seis cães, meia dúzia de cachorros, envolvidos na ocorrência, maus tratos contra esses animais, tendo quatro fêmeas, um macho e um filhote. Local muito sujo, deu flagrante. Isso dá cadeia agora, hein? Condenado, capturado na rua 23, do bairro do Jardim Rio Claro, é a região do bairro do estádio ali, aqui próximo da delegacia. Às 4 e 50 da tarde ontem, Polícia Militar trabalhou na ocorrência, o capturado tem 38 anos, era furagido na última saídinha temporária, pedeficiário. Ele é detento da P2, pedeficiário a 2 de Tirapina, só que a sua bronca é lá de Ribeirão Preto. Ele foi transferido para a P2 Tirapina em regime semi-aberto. Tem outra ocorrência de condenado capturado, essa um pouco mais grave. A informação vem da Polícia Civil de Tirapina, ontem, 9 e 20 da noite. O capturado, ele tem 49 anos. Ele estava conduzindo um caminhão trator, branco, placas de São José do Rio Preto, semi-reboque. A Polícia Rodoviária ontem fazia uma fiscalização daquele trecho da SP-310, Rodovia Washington Luiz, quilômetro 212, Pista Sol, sentido interior capital, altura dos 100 metros. Quando desconfiou do veículo, abordou o veículo e puxaram a ficha do motorista. Ele tem uma condenação de 9 anos, reclusão, regime fechado. Pelo artigo 121 da Lei do Código Penal, que é tentativa de homicídio. O que é a polícia caso é de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, e a polícia rodoviária conseguiu deter este capturado. Ele foi capturado e apresentado na delegacia do plantão. Tem outro caso de capturado procurado, bairro Jardim, Ano Novo 2. Isso foi ontem, oito e meia da manhã. E também outras ocorrências que foram registradas, apresentadas, as últimas doze horas na delegacia do plantão policial. Por exemplo, tem um flagrante de receptação de veículo, artigo 180 da lei do Código Penal. Foram dois indiciados, 19 anos, que foram detidos nessa ocorrência. A vítima, uma jovem de 24 anos de idade, e o veículo apreendido, é uma motocicleta Honda, CB 250F Twister, CBS. A ocorrência, foi trabalhada, a Polícia Militar atendeu a essa ocorrência. Como o rádio é rotativo, estava saindo da delegacia do plantão agora há pouco, esse tempinho de chuva, e daqui a pouco está sendo registrado, a ocorrência está em andamento, uma tentativa de furto em residência do bairro do Jardim P, e ali acesso ao bairro da Vila Nova. Três, três acusados foram detidos pela Polícia Militar, deve estar flagrante, flagrante, a ocorrência em andamento, conversei com a vítima, ele até conversou comigo, sem nenhum problema, numa boa, é representante de uma ONG aqui em Rio Claro, daquela região, e conversei também com a mãe de um dos acusados, que até criticou o que aconteceu, criticou o envolvimento do seu filho e também dos acusados agora há pouco na delegacia do plantão, mas deve estar flagrante essa ocorrência. Deixa eu pegar aqui minha anotação, é jogo rápido, tenho aqui mais duas informações. Corto de veículo, artigo 55 da Lei do Código Penal, Alto da Santa Cruz, Avenida 14, com as ruas 1314, próximo aí da região central de Rio Claro, 9h50 da noite de ontem, a vítima, uma mulher de 43 anos, ela foi até um hospital particular, ali no Alto da Santa Cruz, e deixou o seu veículo estacionado, um chefe preso, uma prata, placas de Rio Claro, o carro tem seguro, sim, tem seguro, mas mesmo assim, quando ela retornou, o veículo havia sido forratado, e por enquanto, a última informação, vamos aqui, virar o caderninho de novo, flagrante, essa ocorrência foi grave, roubo contra uma residência, artigo 157 da Lei do Código Penal, foi ontem, nove e meia da noite, rua 11, bairro Santa Cruz, nessa ocorrência, a polícia militar, com apoio também, da polícia rodoviária, trabalharam nessa ocorrência, dois casos realmente gravíssimos, que nós tivemos, nas últimas 12 horas, que foi o caso, o flagrante, ali na ocorrência, da apreensão, de tráfico de drogas, no bairro do Jardim Santa Maria, e também, esse flagrante do roubo, contra uma residência, porque, um indiciado, de 38 anos, foi detido, pela polícia militar, a apreensão, de um capacete, duas vítimas, um casal, um homem, de 36 anos, a mulher, de 40 anos, um veículo, foi apreendido, entregue, uma motocicleta, Honda Shadow, preta, placa de limeira, e o veículo, que foi roubado, foi um Chevrolet, Cruze Branco, placas de rio claro, e o indiciado, com o veículo, com este veículo, que foi roubado, foi surpreendido, ali no trecho, da SP310, Rodovia Washington Luiz, quilômetro, 168, na pista sul, altura dos 100 metros, sentido interior capital, próximo, de Santa Gertrudes, ou seja, seu flagrante, seu cadê.